Bom dia, povo lindo! Terça-feira, dia 5 de junho E acordei bem cedinho hoje, gente Agora são 8h30 da manhã Eu já fiz minha drenagem, já tomei meu banho Já me arrumei, porque hoje é dia de salão, ó Vou resolver esse probleminha aqui Olhem o tamanho dessa raiz, ó Tem mais de 4 dedos, gente Ou seja, tem aí uns 4, 5 meses que eu não faço retoque de luzes Eu tava preservando um pouquinho o fio do meu cabelo Por conta da questão de crescimento, ó E ele desenvolveu bastante Ele já tá aqui quase abaixo do seio E eu tava com muita pena de dar luzes Porque assim, por maior que sejam os cuidados da sua cabeleireira E por melhor que sejam os produtos Sempre vai quebrar um pouquinho Afinal de contas, estamos falando de pó descolorante Estamos falando de clarear vários tons Do fio, principalmente no meu caso Que a minha raiz é bem escura Então acaba que assim Meu cabelo vai quebrar, eu sei Mas não tem jeito Eu já esperei o máximo que eu podia E é isso, vamos que vamos Vamos lá pro salão de Adriana Que além de ser a minha cabeleireira Também é muito minha amiga E eu adoro estar com... O que é o Davi falando de você? Tô minha amiga me imitando Quantas horas eu tô falando? A pessoa fala assim mesmo Gente, já tô aqui em Dri, ó Ela tá preparando meu cabelo E meu pedido pra ela foi o seguinte Dri, pelo amor de Deus Conserva meu cabelo Porque eu quero manter o comprimento Então ela vai dar tipo uma disfarçada Eu não sei como se chama Como se chama? Um contorno, né Dri? Ela vai contornar E vai preservar o meio do cabelo? O meio do cabelo A parte de dentro ela vai ficar super preservadinha É isso Aí, meu povo Não existe cabeleireira mais vaidosa em Serrinha do que essa É desse jeito, ó Ela se arruma todinha Pra receber nós, clientes Linda, maravilhosa, claro, né? Que ela tem que ser o modelo daqui Tô loira, ó Só que agora a gente tá aqui na parte da matização E daqui um pouco eu volto com o depois pra vocês Eu tô tão feliz que eu vou voltar a ser loira Eu já me esqueci até de como que é ser loira Porque, tipo, já tinha uns 5 meses que eu não retocava a minha raiz Eu acho que eu tava mais pra morena do que pra qualquer outra coisa Cheguei em casa do salão Ainda mais loura Como eu amo, gente Olha esse cabelo, ó Olha esse cabelo Louríssima A Dri fez do jeitinho que eu queria Só que assim Vocês tão vendo, assim, a diferença grande Mas foi mexido muito pouquinho no cabelo Porque, como eu falei Eu quero preservar a questão do comprimento Então ela deu, na verdade, uma enganada Ela mexeu muito nessa parte da frente do cabelo, ó Que é essa parte de quando a gente prende Que faz um rabo de cavalo Ou mesmo que a gente vai jogar, assim Aí aparece que tá bem louro Só que por dentro do cabelo Assim, na parte mais interna Quase não foi mexido, sabe? Ela mexeu mais nesse topo aqui do cabelo E na nuca Então ela deu uma contornada E aí só que quando a gente solta o cabelo, ó Que vocês olham a gente de frente Parece que foi feito tudo Parece que eu tô super loira Eu tô mega loira E parece que clareou bastante o cabelo Só que não Eu amei o resultado, ó Eu amei Ah, gente, eu sou suspeita a falar Porque eu me... sei lá Eu me encontro muito em ser loira Eu me acho muito, assim Eu acho que nenhuma outra cor combina Tanto comigo quanto o loiro Eu já fui morena, pra quem não sabe Eu fiz a loucura de pintar o meu cabelo de castanho escuro Que era quase preto, né? Que é quase preto Na época eu tinha 14 anos E eu pintei meu cabelo de castanho escuro Na verdade, pra encobrir uma loucura que eu tinha feito Tentando ser loira Eu tentei clarear meu cabelo em casa Daí ficou laranja E pra encobrir Eu taquei o castanho escuro E aí eu fiquei morena E assim, todo mundo falou que eu fiquei muito mais velha Do que eu aparentava na época Eu tinha 14 anos e eu parecia uma mulher, sabe? Porque o escuro O cabelo escuro Ele me envelheceu demais Tem gente que super combina de morena, tá? Eu não tô aqui julgando Porque isso vai de pessoa pra pessoa Tem gente que fica incrível morena Fica linda morena Só que esse não é o meu caso, sabe? Acho que cada rosto é um rosto Sabe? Cada traço é uma coisa diferente Aí você tem que achar a cor Que se adapte ao seu formato de rosto A sua personalidade E eu me encontro muito sendo loira E novamente voltando aqui As raízes loira Outra vez Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse esmalte Porque já tem mais de uma semana Que eu tô com ele Esse esmalte, inclusive, muita gente me perguntando Esse aqui é o doce de leite da Vult É um esmalte que tem uma duração maravilhosa Só que eu também tô usando Umas unhas de porcelana Que acaba fazendo com que o esmalte dure ainda mais, ó Tem uma semana e o esmalte não descasca Eu tô amando a experiência de ter unhas de porcelana E agora eu vou tirar esse esmalte Tirar um pouquinho as cutículas E vou pintar de preto Porque eu quero ficar na fase dark total Pra combinar com essa loirice toda Olha isso, ó As unhas sem o esmalte Eu não tirei cutícula ainda Vou tirar Olha como que fica natural Essas unhas de porcelana Quem vê assim Pensa até que é sua mesmo Eu vou fazer revisão Quer dizer, revisão o que, gente? Manutenção das unhas Ainda esse mês Daqui pro São João Daí eu vou levar vocês Pra vocês saberem mais Sobre essa técnica Como que funciona A durabilidade As vantagens As desvantagens também Caso ajam, né? Pra poder vocês se informarem melhor Mas assim, eu tô amando Quando eu crescer Eu vou ter uma mansão E Sandra vai morar comigo E é? E os filhos de Sandra? Também Todo mundo? Sim E o marido de Sandra? No mesmo quarto que ela Todo mundo vai morar E tu vai tirar a Sandra Daqui de mim? Sim E Bela, bichinha? E Bela, se ela quiser Também morar com muito bom Olha, Lola E tu vai ter dinheiro Pra sustentar todo mundo? Sim Ai, Maria Tu vai ser prefeita Tu vai ser prefeita? Sim Eu vou ser prefeita E que prefeita rica é essa? Que prefeita rica Que vai ganhar dinheiro Bela, coitada Olha, Bela Bela vai ficar sem babado Pelo que eu tô ouvindo aqui Hoje vai pagar quanto, menina? Duzentos Duzentos reais? Sim Ei Tu vai? Duzentos reais? Só duzentos reais? Pra morar? Morar pra trabalhar A cada uma prefeita E pagar duzentos reais Unhas pretas, ó Tudo certinho aqui na Bahia já Com a unha combinando com o inverno Que é a estação que tá chegando aí Quer dizer, já chegou com tudo, né? E depois de saber que eu vou perder a Sandra Futuramente pra essa pequena aqui No futuro Né? Você vai tomar a Sandra da mamãe A Sandra vai embora Vai me deixar Olha, hashtag chateada É isso, gente Vamos encerrar esse vídeo Mas antes vamos saber o canal que vai ser indicado Vem comigo Ô, amores O canal de hoje vai ser o da Kelly, tá? Que é a Kelly Bombaton Ela faz tutoriais de make De vlogs, tags É tipo o meu canal mesmo Malagem de gatos Olha como a pessoa já tá adiantada Já fez até a make pra copa Aqui, vamos dar uma olhada Eu fico boba com a criatividade do povo, sabe? Olha a carinha dela aqui, ó Kelly, sua linda Obrigado pelo carinho, tá? Ela me acompanha lá nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto aqui no YouTube E saiba que a minha inscrição Você já ganhou, tá? Vou deixar o link aí Para as minhas lindusias conhecerem também Deixa eu acelerar o vídeo aqui Só pra gente dar uma olhada Nas maquiagens, ó Cheio de glitter Toda, toda É isso, povo lindo Fui, tá? Amanhã tô aqui de volta Beijos Tchau Tchau Tchau